Fala Mãe de Tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Altares e você está aqui para mais um vídeo da saga do Cruzeiro na Série B. Estamos agora no segundo turno, estamos em primeiro lugar com 38 pontos e o CRB com 36 pontos em segundo colocado e o Confiança com 34 pontos com o terceiro colocado. E a gente provavelmente pode comprar o Pablo Mari e é o que a gente vai ver se a gente já tem uma resposta do Pablo Mari e parece que sim, vamos ver. Vamos olhar aqui, tem a resposta desse cara e ainda não temos a resposta do Pablo Mari, temos a resposta aqui do Rodrigo Tartarin, que o Rodrigo Tartarin tem 23 anos de idade da Espanha e eles estão pedindo 12 milhões pela transferência dele, a gente não tem esse orçamento. Já o Pablo Mari, ele tem 26 anos de idade e eu pedi 5 milhões pela transferência dele, vamos ver, ele está muito baratinho, vamos ver se a gente vai conseguir comprar ele ainda nesse vídeo. E tem esse Douglas que eles voltaram a oferecer uma oferta para nós de 7 milhões e a gente só vai comprar ele dependendo de quanto a gente vendeu o Leo e se a gente tiver algum dinheiro sobrando. Então, como vocês podem ver, o Leo está sendo vendido por 12 milhões e a gente vai ver se é o Pablo Mari para vender o Leo. Então, bora aqui para o próximo, vamos ver se a gente vai ter uma negociação já aqui no dia 22, vamos ver, vamos ver, parece que tem sim. Olha, vamos ver se é o Pablo Mari querendo vir, vamos ver, vamos ver. E eles estão pedindo mais 770 mil aí pelo Pablo Mari, o que quer dizer que a gente vai sim comprar o Pablo Mari. Mas, a gente está com um déficit aqui porque eles aumentaram o valor dele em 770 milhões e a gente não tem o dinheiro suficiente. Mas, é só a gente vender o Leo. E o que a gente vai fazer? Vamos jogar essa partida. Ah não, vamos vender o Leo de uma vez que o Leo com certeza ele vai jogar essa partida, né? Vamos vender o Leo. Aceitar o T. Tchau, Leo. Infelizmente, a gente vai perder aí uma força muito boa na motivação da equipe, mas a gente vai ganhar um jogador melhor aí, mais novo, com 3 pontos a mais aí de overall do que o Leo, que é o Pablo Mari. E olha só, ele com certeza não vale só 6 milhões, né? Mas, como aqui no jogo ele está bem baixo, olha o valor de mercado dele, 3 milhões. E a gente vai comprar ele do Flamengo e o Pablo Mari vai vir jogar a Série B com o Cruzeirão Cabuloso, né, minha gente? E agora a gente talvez pode comprar esse Douglas aqui, porque o Douglas, olha só, ele tem 22 anos e ele é uma boa opção aí para substituir o Ariel Cabral como volante, né? E ser um bom banco de reserva, talvez, né? Porque a gente está usando muito o Leo, muito o Leo não, muito o Ederson. Então, eu acho uma boa já a gente já contratar o Douglas. Conceitar o termo. Isso aí, com a venda do Leo, a gente comprou um MLG e o Pablo Mari. Então, está muito tranquilo. Eu acho até que a gente poderia ter pesquisado melhor, mas vamos ver, vamos ver. Vamos ver, talvez a gente fez uma boa escolha. Talvez não. Mas, a gente só vai saber se continuar as partidas. Então, bora para a próxima partida. Bora, bora para a partida. Conta o Cuiabá. Temos que ganhar do Cuiabá, porque a gente perdeu a última partida para o Clube Náutico Capibari de 4x2. Foi uma partida muito maluca. Se você não viu o vídeo, assista aí. Foi o último vídeo que eu lancei. E agora a gente tem que ganhar do clube. E agora a gente tem que ganhar do Cuiabá de qualquer jeito. Boa noite. É um prazer falar com vocês que estão nos assistindo ao vivo. O tempo não está lá muito firme aqui nos arredores do estádio. Mas a torcida não quis nem saber... Bolão para o Raman. Boa. Só lançar na cabeça do Guilherme. Uh! Ah! Passou da bola. Vamos, Robinho. Boa bola para o Delacruz. Por isso, a promessa é de um bom jogo de futebol na noite de hoje. Os times estão motivados e a gente espera que os jogadores... Hum, essa bola não era para ele. Aí, Gracie, bate! Uh! Perdeu. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Gracie perdeu o gol. Mas não vamos nos preocupar porque ainda temos bastante tempo. O Cuiabá tem a melhor defesa da liga. O Cuiabá... O Cuiabá... O Cuiabá... O Cuiabá... E cinco jogos sem derrota quando joga fora de casa. Jogou para... Hum, tira! Nossa! O jogo está trocado, hein? Vamos lá, um carro. Vamos lá, um carro. Vamos, 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 vamos. Boa bola. Vai, Ederson. Aí, ó. Vai, vai, Gracie. Uh! No! Perdeu mais uma. Foi a jogadaça agora do Gracie, ó. Tocou para o Ederson. Invadiu a área. Recebeu de novo. Tocou de cabeça para o Gracie que mandou para fora. Foi quase, quase. Quase, quase, quase. Vamos marcar, vamos marcar. Fazer eles quererem dar chutão. Boa. Vamos, Dela Cruz. Aí, ó. Vai no Gracie. Passa, passa, passa. Boa, vai, 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 vai. Passa, faz, meu filho. Uh! Defendeu o goleiro. Vamos, que a gente está bem. Que a gente está bem. Vamos roubar, vamos roubar. Boa, Fabrício. Dela Cruz pedindo bola. Rolou para o Ederson. Vou roubar para o Robinho. Boa. Boa. Vamos, Orejuela. Boa. Sai bola. Vamos, 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 vamos. Uh! Não acredito. Ah, não, era para o Delacruz. Tiraram o feio. Vamos abrir para o Orejuela. Vai passar o Ramon. Vamos, vamos. Ah, não é. Vamos, Ramon. Aí, ó. Nossa, que passe foi esse, Ramon. Vamos marcar aqui, ó. Vamos deixar ele sair, tranquilo, não. Aí, ó. Ó, o Delacruz. Aí, ó. Vamos, vamos. Uh! Nossa! Conseguiu sair bem, hein? Vamos, Robinho. Aí, ó. Vai virar assim? Boa bola. Ah! Vai! Nossa! Estamos jogando bem. Só falta a bola entrar. Vai, Ederson. Um bico nela lá pra frente. Vamos, vamos. Deixa não, deixa não. Pô, Orejuela. Não perdeu nenhum. Fabrício Bruno. Está tentando chegar à linha de fundo. Ninguém marcou. Passou. Ele não solta a bola de jeito nenhum. Vai, 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 gracinha. Ah, não passou. Vamos abrir isso. Nossa. A medida de bola. Ele tem espaço pra jogada. Hum, deixa não, deixa não. Boa. Honra, mano. Quase se roubar. Acabou o primeiro tempo. Com o primeiro tempo. Falta só a bola entrar. Dominamos o jogo. Tivemos chances bem claras. Eles tiveram uma oportunidade só. E agora a gente tem que mandar a bola pro fundo da rede. O Cruzeiro dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refutiu isso, não. Aí, quase. Mas ele é de toda a segunda etapa pra fazer diferente. O Cuiabá defendeu o seu técnico depois da rodada passada. Não faltaram... Cris, as decisões que ele tomou na partida. A gente já sabe o que o cara vai falar na entrevista coletiva. É, o que é isso, o cara lhe traz aquilo, que os meus números foram esses e tal. Mas ele errou, né? A medida de bola. Boa, Delacruz. Vai, faz. Uh, vai. Hum, ele defendeu. Boa. Vamos, 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 vamos. Nossa. Acredito, velho. Como é que eles estão conseguindo esse espaço? Deixa não, é dessa. Vamos, Fabrício. Uh. Vamos, vamos, galera. Vamos, galera. Contra-ataque. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Partiu pra frente, pela ponta esquerda. Aí, ó. Boa. Vai que ir assim. Ah. Vai, Delacruz. Pate. Não. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Marcou a falta do Delacruz. Mandou lá pro ataque. Uma hora de jogo agora. Quase 90 minutos de bola. Ah, que isso. Boa. Conseguiu recuperar. Aí, ó. Vai virar assim. Faz, meu filho. Vai virar assim. Uh. Não. Perdeu. Perdeu mais uma, velho. Fazer uma substituição agora. Tô vendo uma defasagem aqui, ó. Botar o Marquinhos Gabriel no lugar de Delacruz. Delacruz. Tá cansado já. Vai, vai. Aí, ó. Deu certo a jogada ensaiada no escanteio. Boa. Pedro Rocha entrou pra dar assistência. Iracy conseguiu acertar. Mesmo com o cara ali na trave no primeiro pau. Ele conseguiu acertar o gol. Iracy, camisa número 9. Nosso atacante. Mandando pro fundo da rede. Agora vamos segurar. Não vamos nos precipitar. Vamos ganhar essa partida. 1 a 0. Eles martelaram, martelaram e enfim conseguiram passar a frente. A questão é saber se continua martelando ou se tira um pouquinho perto do acelerador. Deixa não, gente. Deixa não, gente. Deixa não, gente. Deixa não, gente. Boa, Fabrício. É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo. Tem que atacar. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Vamos, 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 vamos. Contestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo. Eita, juiz. Que isso. Violência. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. Vamos ver quem nós temos aqui. Temos Robinho. Ele pode, talvez, marcar aqui, hein, galera. Vamos ver. Ah, bateu no meio do gol. A bola não fez curva nenhuma. Aí, eu vou marcar pertinho aqui a saída. Vamos, Ederson. Aí, ó. Fica aí, Robinho. Ó o marquinho. Deixa não. Boa, Fabrício Bruno taca certinha pra cima, então ele tá jogando demais hoje. Ah! Não chegou no Gracie. Vamos, Rafael. Vamos, Rafael. Deixa não, deixa não. Boa. Vamos, Leo. Calma agora. Aí, ó. Não, filho. Era pro Robinho. Ai, ai, ai. Tira, Fabrício. Boa. Fabrício tá salvando a gente. Boa, Pedro Rocha. Não, Pedro Rocha. Pra frente, meu filho. Aí, ó. Aí, ó. Boa. Aí, ó. Passa, Rafael. Passa, Rafael. Aí, ó. Segurar a bola um pouco aqui, que a gente tem que ganhar, né? Aí, ó. Vai, Marquinhos. Aí, toca, toca, toca. Vem, pega. Faz, faz. Uh, defesaça. Boa. Vamos tirar o Leo Disco. Acho que o Leo Disco tá mais cansado que o... O atacante. O atacante pode ficar um pouquinho mais... Calma lá, né? Vamos ver. A gente tem o Cerne. Botar o Pedro Rocha ali. Botar o Cerne aqui. Aí, ó. O Cuiabá colocou o sangue novo em campo. Jogar na ensaiada com o Pedro Rocha de novo. Segurar um pouquinho, né? A gente tá ganhando. Podemos... Fazer jogar na ensaiada. Vai! E agora? Vai! Uh, tirou a zaga. Deixa sair. Fazendo jogada igual o Flamengo fez contra o... O Lívia, você sai tocando a bola. Aí, espera a defesa sair pra poder pegar a defesa saindo. E jogar a bola na linha de fundo com os caras em velocidade. Aí, Pedro Rocha. Eita, juiz. Deixa não, deixa não. Boa, Leo. Aí, ó. Ah, não acredito. Deixa não, deixa não. Boa. Continua marcando aí pra acabar o jogo. Acaba o jogo, juizão. Acaba o jogo, juizão. Deixa não, deixa não. Boa, acabou. Acaba, juiz. Ganhamos do Cuiabá. E agora vamos receber o nosso novo jogador, Pablo Mari, que veio jogar a Série B com o Cruzeiro. E vai ser campeão mundial, porque ele não conseguiu ser campeão mundial com o Flamengo. Ele vai ser campeão mundial com o Cruzeiro no PS 2020. Então, ganhamos aí. O Confiança perdeu. É uma boa notícia pra nós. E o CRB também perdeu, galera. Então, aumentamos a vantagem. O Clube Náutico Capibarib, que ganhou de nós 4x2. Agora é o segundo colocado, tá vendo? Se a gente não tivesse perdido pra eles, eles não teriam conseguido chegar em segundo colocado. Mas isso demonstra como o time deles é tão forte. Então, estamos a 4 pontos à frente do segundo e do terceiro colocado. E a 5 pontos à frente aí do CSA. E o CRB tá só caindo. O CRB não tinha perdido nos começos aí. E agora tá perdendo tudo, praticamente, né? Então, vamos ver se tem negociação. Não teve. E olha aí. Pablo Mari chegando para o Cruzeirão Cabuloso. Vai jogar a Série B. E o Léo foi embora. E aí, vamos cumprimentar aí o presidente. Cumprimentar aí o Pablo Mari. Um japonês e mal encarado ali no fundo também, né? Eu sou empresário do Pablo Mari. Mas é isso aí, galera. O Pablo Mari chegou. E agora ele é do Cruzeirão Cabuloso. E do Cruzeiro, o Léo sai do clube. O Léo saiu, porque ele não parece nada com o Léo. Mais ou menos. O nariz ele não parece, né? Mas ele precisava sair. Ele foi lá para o Shangai-Gaix. E o Pablo Mari chegou no lugar do Léo. E agora vamos ver o jogo aqui. Boa. E agora, sem ação. O Pablo Mari chegou. O Jogra chegou. E o Joel, tá? Que eu recebi uma oferta. Isso é muito bom. Rafael Santos também recebeu uma oferta. Só que o Rafael Santos a gente não vai vender. Porque a gente usa ele bastante. Ele é um jogador muito importante para a gente. Ele tem apenas 21 anos. Não é tão novo assim. Mas ele é uma boa opção para a gente. E quando o Patrick Bray chegar. O Patrick Bray tem 22 anos. O Patrick Bray provavelmente deve assumir a posição do Rafael Santos. Mas o Rafael Santos a gente não pode vender. Porque não vale a pena vender por esse preço. Agora o Joel Tagueu a gente vai vender. O Joel Tagueu. Vamos renegociar aqui. Eu gosto sempre de aumentar 3 bolinhas aqui. Porque aí eles não reclamam. E coloca 10% ali para nós em próximas revendas. Porque vendendo o Joel Tagueu a gente vai ter uma margem de dinheiro um pouquinho melhor. Para ver se a gente consegue comprar mais alguém. Eu estava querendo comprar um volante. Se não pode comprar o Berreira. Vamos no Tufan. Beleza. Vamos no Tufan. Talvez a gente até consiga comprar aí o Pica-Bocobó. Vamos ver. É. O salário aqui vai ser um problema. Não pode aumentar o salário muito. Vamos ver, né. Qual a proposta que eu fiz aqui para o Tufan. Tem que ver a questão do salário, né. Eu acho que o Joel não tem um salário muito alto. Salário 7 mil. Vamos ver. 7 milhão. Próxima partida. Vamos jogar agora com o Sampaio Correia. Vamos ver um pouquinho mexido. Mas vai ser a estreia do Pablo Mari. Vamos ver como que o Pablo Mari vai se virar no nosso Cruzeiro Esporte Clube. Bora para o jogo. Vamos, vamos. Boa. Primeiro toque na bola do Pablo Mari. Nossa, que passe foi esse, hein. Estamos aqui neste belo estádio. Um excelente local para ver e para jogar futebol. Mauro, o time está se aproximando perigosamente do fundo do poço. Se é que já não estão lá. São vários jogos sem conseguir uma mísera vitória. Deixa não, deixa não, deixa não. Tira, Dedé. Boa. Ó, o Sampaio Correia não está bom. Está perdendo todos os jogos. Vai. Boa, vamos, Delacruz. Boa. Jogarás do Delacruz. Vai, Joel, vai Joel, vai Joel. Passou o Leo Dias, bate. Por ele defendeu. Ah, que passe foi esse, Marquinhos. Demoraram demais para finalizar. Boa, Leo Dias. Nem sei se o nome dele é Léo, mas eu falo Leo Dias, porque um L ali parece Leo Dias, né. Raman. Jadson. Colou ali para o Leo Dias. Boa jogada. Que toque foi esse, velho? Forte demais. Hum, quase sobrou ainda. Pressionar um pouco a saída. Vamos, Dedé. Vamos, vamos, vamos. Deixa não, deixa não, deixa não. Ô, Dedé. Não deixa. Deixa não, gente. Tira, Pabllo. Boa. Primeira ação defensiva do Pabllo Marinho já foi boa. Ah. Deixa não, deixa não. Não, Dedé. Tira, Rafael. Boa. Não. Tira mal. Seu pai correr está pressionando. A gente está atento. Vamos jogar. Deixa não. Tira. Ô, sobrou com o Vitor Eus. Batiu contra o ataque. Boa bola. Nossa. Que passe foi esse, hein? João Vitor. Foi incluído no time titular pela primeira vez em algumas semanas. O Sampaio correr está jogando bem, apesar de não ser um time tão bom assim, porque ele está perdendo todos os jogos, mas está jogando bem. Não está deixando a gente ver a cor da bola. Mas de vez em quando, quando a gente pega a bola, a gente chega com perigo. Vamos, 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 vamos. Boa, Marquinho. Passa alguém? Nossa. Boa. O Marinho subindo muito bem. Nossa, quase que a gente roubou. Boa, Jadson. Boa jogada. Vem. Ninguém. Aí, ó. O Marquinho. Não. Era para o outro, meu filho. Deixa não, deixa não, deixa não, deixa não. Nossa, eles conseguem tocar, velho. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Bora, eu ré ela. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Bom que é agora, hein. Joel está morto. Bola enfiada entre a marcação. Joel morreu. Fez nada o jogo inteiro. Os caras morrem. Não tem problema jogar 10 minutos, que quando a gente tem espaço, o time já está cansado. Pelo menos a gente foi melhor. Aí, ó. Vai, Joel. Vai, 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 vai. Deixa não, deixa não, deixa não. Nossa. Eles acham espaço ainda, velho. O Cruzeiro arrancou os 3 pontos no jogo anterior. E um bom resultado sempre ajuda na confiança. Boa, Dede. Voltou bem. Dela Cruz. Deixa não, deixa não. Fizeram direitinho 1, 2 ali. É agora, hein. Vamo. O cara não veio. Deixa eu correr sozinho. A metida de bola. Ah, tá complicado. Esse cara não quer jogar hoje. Vamo, 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 vamo. Deixa não, deixa não. É aí, é uma grande chance pelas pontas. Deixa não. Nossa senhora. Vai ter que ser horrível, velho. Daqui a pouco eu vou ter que mexer lá na frente. Os caras não querem jogar. Tira, Rafael. Olha, o Dela Cruz estava ali. Olha, o Léo Dias está morto. Inverteu o lado da jogada. Hulk procurou a linha na frente. A batida. Nossa, esse Vitor Eudes joga demais. Que defesaça, velho. Vai, vai. Aí, ó. Vai no Joel. Vai. Ah. Meu Deus. Não vai funcionar como um irmão, mas o jogador não. Vai ter que estar uma desligadinha. Tem que apertar o off às vezes. Boa. Aí, ó. Jogadaça. Quase nenhuma chance de gol, hein, Mauro. Que fase. Ah, não acredito que ele não tocou. É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton. Ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha. Fez tudo bonitinho e ensaiou, mas não vai ter gol pra ter essa dancinha, né? É, pelo jeito não vai ter mesmo. Meu time não quer jogar. Vamos substituir, né? Porque... Esse cara tá morto, então. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O time fez duas substituições. Será que ele vai só mudar os pontos ou vai mudar números também, hein, Milton? Botar o Pedro Rocha aqui, ó. O Simon lá. O Pedro Rocha tá morto também, mas a gente não vai mexer nas águas precisando ganhar. Deixa não, deixa não. Como é que deixa espaço no meio pro cara chutar? Vamos rápido. Frente. Nossa senhora. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando. Estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Hulk. Boa. É agora, hein. Pra frente. Aí, ó. Vai no Jadson. Vai. Ah, que passo é esse, Jadson. Na toa que ele é reserva do meu time. Ai, ai, ai. Uh. Esse Vitor Eudes é bom demais, galera. Perde chance esse time, Milton. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Joel. Lançamento por entra da defesa. Vai. Agora. Agora. Ah, como? Chegou livre pra tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Marcação em cima, forte pra cima dele. Por isso que ele é reserva, gente. Olha só, como que o cara perde um gol desse? Olha, pelo jeito ele vai precisar de atendimento. Olha aí. Olha, o Huelo não tá aguentando, não. Parece que a brincada tá doendo só de ver. Vamos torcer pra que não seja nada sério. É, parece que ele tá bem. Vai continuar em campo. Não tivemos outra alternativa a não ser tirar o Huelo nela. O cara tava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnico. Vai estar aqui, ó. Chegamos no finalzinho da partida. Esse jogo vai ficar 0x0 mesmo. O cara perdeu um gol de baratrave. Deixa não, deixa não. Deixa não, gente. Vem o passe. Está em boa posição. Oh, Lelé. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro, o R. Segundo, o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Deixa não, gente. Ah, Jesus. Vitorelde salvou. Está achando ele melhor que o Rafael. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Eles estão administrando para cá. Ah! Esse jogo o meu time não quis ganhar. Vai gostar mesmo de um 0x0 como esse que nós vimos aqui hoje. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Olha, é um jogo aqui. Vitorelde foi o melhor em campo. Então, e ainda estamos a 4 pontos de distância do clube Nautic Capibari. Parece que eles empataram. Temos aí o melhor jogador da Europa. Vamos ver quem foi. Messi. Deu a lógica. A orelha machucou. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, você já sabe. Deixa o curtir, se inscreve no canal. Ative as notificações, porque tem vídeos que me assistam a partir das 6 horas da noite. E os vídeos de gameplay estão saindo a partir das 10 horas da manhã. E eu estou pensando em trazer GTA Online. O que vocês acham? Deixe seu comentário aí. E a gente está em primeiro lugar com 42 pontos. Vamos subir para a Série A e vamos ser campeões mundial. E no próximo jogo, vamos ver se a gente contrata um volante novo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Abraços.